Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, há vários assuntos que eu quero tratar com vocês, algumas coisas que precisam serem desmentidas, a gente vai falar aqui sobre reforços. Vamos tratar de vários assuntos, eu fiz até uma colinha aqui para a gente poder conversar um pouco. Na parte da manhã eu dei prioridade em narrar o descaso que está acontecendo no Vasco da Gama. E vamos lá. Com relação a reforços, surgiu o nome do Bufarini, lateral direito, com passagem pelo São Paulo e também pelo Boca Júnior. Com relação a reforços, eu vou ser curto e grosso aqui da minha opinião. Enquanto não resolver essa situação de salários, na minha opinião, eu acho um desrespeito com os funcionários do Vasco da Gama, com os atletas que já saíram do Vasco, que não receberam, com os atletas que estão no Vasco, contratar algum jogador. É a minha opinião, é a minha opinião, o Bufarini é até um nome interessante, visto os atletas que a gente tem para lateral. No entanto, um dia após essa situação aí de descaso, atraso de salário, é complicado para a gente poder falar de reforços. Muito complicado, eu acho que o Vasco tem que se organizar fora das quatro linhas, primeiramente, para depois montar um time. Trazer mais jogadores aí para poder se endividar e não ter condições de pagar no meio do ano é complicado. Esta é a minha opinião. Com relação ao Henriquez, surgiu uma notícia que o Henriquez haveria sido comunicado que não está mais nos planos do Vasco da Gama. Vamos repetir aqui, não é apenas mandar a barca embora, tem que pagar jogador, os que estão no Vasco e os que saíram. Tudo indica que esses atletas que estão saindo do Vasco vão ingressar na justiça ano que vem, porque isso não vai ser pago. Outros assuntos aqui, eu fui pego de surpresa com uma cobrança indevida, vários sócios estatutários do Vasco da Gama estão reclamando. Eu fui pego com uma cobrança indevida, a maioria das pessoas que pagam as suas mensalidades na categoria estatutária, seja geral ou proprietária, foi cobrado 12 meses de uma vez. Ao invés do Vasco cobrar o mês de janeiro, está sendo cobrado 12 meses. É um absurdo essas coisas que estão acontecendo no Vasco da Gama. E muitas pessoas me procuraram para poder falar que não tem cartão de crédito ou que não coloca em débito automático para falar que o Vasco já estava cobrando o ano integral de 2020. Isso é vergonhoso, é vexatório. O nosso vice-presidente de comunicação, o senhor Cláudio Riel Fernandes, ele veio a público para pedir desculpas. Desculpas não adianta. Vocês têm que tratar o Vasco com mais elo, porque isso é uma coisa muito grave. Se a pessoa tem limite pequena no cartão, até vocês estornarem tudo, como que fica? Se as pessoas têm limite de cheque especial no banco, invade as contas das pessoas. E o clube, isso é uma coisa tão grave, cobrança indevida, que cabe processo. Olha, cada dia é uma novidade no Vasco da Gama, mas essa agora, cobrança indevida. Muito se falou aí que o Vasco tentou, ontem, pegar um empréstimo com o BMG para poder pagar salários. Mentira! Mentira! O Vasco passou o mês de julho e agosto tentando pegar 30 milhões de empréstimos para poder pagar salários e não conseguiu. Não venham com essa ladainha. Isso é mentira. O Vasco não tem crédito. Essa é a grande verdade. O Vasco ainda, para poder pagar essa situação da penhora, comprometeu mais ainda suas cotas de TV. Era necessário fazer. Então o Vasco não tem as garantias necessárias, hoje, para poder pedir empréstimo para ninguém. Para ninguém. A não ser, se for pedir, recorrer lá para o Carlos Leite, como muitos estão dizendo, que o Carlos Leite vai pagar aí. Que é uma vergonha se isso acontecer. Pedir empréstimo, novamente, para o Carlos Leite. A troco de quê? Eu quero saber. Mais uma coisa. Com relação a que foi pago 32 milhões de penhoras. Eu quero documento, um documento contábil do Vasco da Gama que comprove isso. Você chegar lá na União, você tem uma pendência de 30 milhões. Você joga para 28 milhões e você falar que você pagou essa diferença. Isso é mentira. Isso é acordo. Isso não é pagamento. Então, por favor, venham a público e comprove que esses 32 bilhões foram pagos. Aliás, comprovem para onde está indo o dinheiro do Vasco da Gama. Porque ninguém sabe por onde anda o dinheiro do Vasco. Então, estou fazendo questão de esclarecer esses pontos. Para não vir com essa mentirinha para enganar as pessoas. Que isso aí é coisa de alienado. Querer mentir e justificar o injustificável. Isso não tem cabimento. Valeu, meus amigos? Então, era para falar isso. Sobre a questão de reforços do Bufarine. Para falar do Henriquez. Dessa cobrança indevida aí que pegou todo mundo de surpresa. Sobre o empréstimo com o BMG. E esse pagamento aí de 32 milhões. Não tem 1.500 de reais para poder pagar funcionário? Vai ter 32 milhões? De onde que saiu esse dinheiro? Se o presidente veio num canal aí para falar que recebeu só 3 milhões de sócios torcedor? Mais 14 milhões de premiação. De onde saiu esse dinheiro? Isso é vergonhoso. Enquanto houver mentira, eu vou vir aqui para poder combater. Denunciar essas mentiras, essas falcatruas, essas falácias. Ninguém vai enganar o torcedor do Vasco. Porque a gente tem que ser realista e passar os fatos como verdadeiramente eles são. Valeu, meus amigos. Vasco neles. Mais tarde vou gravar aí uma mensagem de ano novo. Tem mais vídeos para a gente poder falar. E vamos que vamos. Vasco. Tchau. Tchau.